No texto do artigo 122, está escrito os próprios eventos, os próprios esportivos, não era isso? Os próprios esportivos, né? Não dá para entender o que quer dizer, os próprios esportivos, certo? Os próprios eventos esportivos. E no parágrafo único do artigo 123, excluir as entidades que tratam das pessoas com deficiência em si, as pessoas com deficiência e as instituições que desenvolvem ações com as pessoas com deficiência, tá? Não serão resolvidas as entidades. No parágrafo único, está dizendo que serão ouvidas as entidades. A gente pode escutar as entidades também. A gente escuta as pessoas com deficiência, certo? E as instituições que desenvolvem ações com as pessoas com deficiência. No artigo 124, eu acredito que não tinha um parágrafo único aí, né? No artigo 124, a gente sugere a inclusão do parágrafo único no seguinte texto. Em caso de evento de calendário oficial, as empresas de transporte intermunicipal devem garantir o acesso da pessoa com deficiência desde que é comunicado com 15 dias de antecedência. Por que foi incluída essa sugestão aqui? Porque a gente estava com pessoas no grupo que eram do interior, que eram na área de esporte, né? E eles não conseguiam, pelo patinho para ser livre, essas pessoas, não conseguiam com que, por exemplo, um time de basquete, um membro do colégio de esporte, né? E tivesse o transporte gratuito, né? Garantido, porque normalmente é duas, dois... É, então assim, quando tiveram uma questão de um campeonato, né? Tiveram que pediram e colocaram assim, ó, em caso de evento de calendário oficial, vai ser o jogo de basquete para esportivo lá em Londrina, certo? Então, criar uma questão específica, porque eles ficam limitados com a questão do transporte. Então, para que não ficasse tão amplo, só eventos oficiais, certo? Para ir nesse mesmo artigo, inciso 2, incluir evento público, eventos abertos. A gente até coloca um exemplo de eventos que, para a pessoa com deficiência, ter espaços específicos para ele. Por exemplo, aqui em Curitiba, né? Nós temos, na tal SBC, que é um evento enorme e a pessoa com deficiência não tem reservado, né? Então, para eventos abertos, ter local determinado para a pessoa com deficiência, que isso é possível. Por exemplo, eu soube, na Virada Cultural, no show Roberto Carlos, a produção dele fez isso, né? Então, fazendo com que a Prefeitura e o Estado proibiram o BRIC para eventos de grande porte, que seja aberto ao público, isso o Estado pode fazer facilmente. Obrigado.